Salve pessoal, vamos dar uma olhada então no Bitcoin que foi testar as resistências que eu comentei no último vídeo, a região do 61900, onde tem uma galerinha já presa no Bitcoin, eu diria que até a região ali do 62300 por ali pessoal, tem gente presa sim no Bitcoin, era uma região, uma buy zone, tinha muita ordem aqui também, olha só o dia de ordem que tinha aqui nessa zona, acho que muita gente acabou comprando Bitcoin nessa região, então aqui não será trefa fácil Bitcoin passar. Passando dessa região aqui seria muito positivo na minha opinião, esse pivôzinho aqui de alta seria legal para o Bitcoin acontecer, mas teremos desafios aqui nessa região e eu quero tentar responder para vocês também se Bitcoin pegou fundo, será que temos um fundo para o Bitcoin aqui agora e a partir disso ele vai só subir ou ainda temos riscos que a gente tem que mitigar, tá bom? Então eu vou comentar sobre tudo isso na análise aí de hoje, não se esqueça, antes de mais nada, se você puder apertar o botãozinho do like, muito importante, também não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. E para o pessoal do grupo VIP, eu vou ter updates, ontem fiquei trabalhando aqui na planilha para algumas melhorias, vou começar a colocar aqui também nos trades pessoal, uma coisa interessante que é o tamanho da minha mão, uma coisa que eu estou colocando nos trades que é quanto que eu estou entrando de mão em cada trade, tá? Então isso é importante, quanto eu estou arriscando a banca também, tá? Aqui estão os exemplos aqui, para os próximos trades eu vou começar a colocar isso também, para cada trade existe um tamanho da mão que eu utilizo para poder, tanto a mão quanto a alavancagem, tudo vai estar colocado aqui nessas oportunidades. Então participe do grupo VIP do Discord, se você não está participando ainda, muito fácil e é gratuito para quem é trader afiliado, tá bom? Então se você já opera aí em corretoras, que eu utilizo aqui no meu dia a dia, tem todos os links aí abaixo para você criar sua conta e poder participar gratuitamente lá no grupo VIP do Discord, é vitalício se você estiver operando ali, tá? E se você ainda não é membro do canal, eu te convido a se inscrever também, participar como membro, que você vai ter acesso a conteúdos lá que eu tenho ensinando sobre todos os seus indicadores, tudo que eu uso no dia a dia, para você aproveitar mais as análises que são gratuitas diariamente aqui no YouTube, beleza? Então vamos lá. Cara, primeiro eu queria comentar um ponto aqui, que é o seguinte, os mineradores, tá? Os mineradores a gente está aqui ainda, olha só como a hashrate está caindo aqui, pessoal, tá? Então a gente tem uma capitulação forte dos mineradores acontecendo, tem muito minerador saindo de jogo, tá? Então esse é um ponto que é importante. Contudo a gente tem aqui, de acordo com esse gráfico, tá? Não sei quão correto isso aqui está, a gente tem o custo de mineração do Bitcoin, ele caiu bastante, ó. Eu estava em 60, estava em quase, batendo a casa aqui, ó, de, ó, bateu quase 90 mil dólares aqui, tá? O custo de mineração do Bitcoin, a última vez que eu tinha visto estava na casa dos 68, se não me engano. E agora o custo de mineração caiu para cerca de 42, 43 aqui, tá? Atualmente está em quanto aqui, deixa eu ver? Não está aparecendo aqui para mim o número? 42, tá? E 42 aqui o custo de mineração do Bitcoin nesse momento, tá? Que é uma boa, né? Porque realmente o custo de mineração alto, isso tira mineradores de jogo, né? Então essa capitulação, ela está ainda decorrendo, tá? Então esse é um problema aí, o Bitcoin tem dificuldades para subir enquanto essa capitulação não acontecer, tá bom? Então eu espero que da próxima vez aí, todos nós aí, prestaremos mais atenção nessa questão, que é uma questão importantíssima na rede de Bitcoin, né? Muito pertinente, que eu falo todas as vezes que acontece isso, a gente tem problemas com o Bitcoin, pessoal. Todas as vezes que tivemos a capitulação dos mineradores, a gente teve problemas com o Bitcoin, correções fortíssimas aí, tá? Até me arrependo de não ter entrado em shorts do Bitcoin, nem como a gente não tinha volumes grandes acima, fiz um short pequenininho, podia ter shortado melhor o Bitcoin aí, né? Esperando correções, mas enfim, né? Aquela região que o Bitcoin estava ali, não tinha, não tive bolas para entrar tão pesado aí no short e segurar por mais tempo, né? Então isso é uma questão importante, a capitulação vai durar mais um pouco aí, pessoal, tá? Vamos ter que esperar, ver o que vai rolar aqui, quando o sinal de compra acontecer, quando eu apitar o sinal de compra aqui, pode ser um sinal importante, só que lembre-se que esse sinal de compra, quando ele apitou da última vez, a gente teve problemas, tá? E olha o que está acontecendo aqui no Bitcoin também, vamos dar uma olhada aqui, quero mostrar para vocês, nessa região que a gente está aqui, o Bitcoin fez algo parecido por aqui também, pessoal, tá? Inclusive no Twitter, o pessoal está comparando, tá? Está comparando aqui agora, isso aqui, com isso aqui, tá? E realmente, olha só o Bitcoin, ele foi embaixo aqui, aqui na Binance no caso, né? Ele foi embaixo dessa zona aqui, buscar liquidez, buscou liquidez nessa região aqui, muita gente perdeu dinheiro aqui, tinha uma queda absurda do Open Entrance aqui, muita gente foi tirada de jogo, depois o Bitcoin subiu, né? Muito forte, né? Desse fundo aqui, basicamente, fez aqui, ó, vamos puxar aqui uma, medir, fez aqui praticamente 200% desse fundo, caras. Então, para o Bitcoin, de fato, fazer aqui um topo duplo, ele teria que fechar aqui o dia Candles, tá? Fechar aqui um dos importantes abaixo da região dos 57, 58, tá? Do diário, né? No caso. Então, ele poderia ainda beliscar aqui embaixo, tá, pessoal? Existe o risco do Bitcoin pegar liquidez aqui embaixo, tá bom? Porque o pessoal aqui, provavelmente, que está mais alavancado, digamos assim, que está... Alavancado não, que está mais otimista e acha, não, o Bitcoin não vai perder aquilo ali, acaba fazendo o quê? Botando os tops aqui embaixo, na região aí próximo de 56, 55 aqui, bota esses tops, né? Então, existe o risco do Bitcoin dar uma pescada aqui embaixo e voltar a subir, tá bom? Existe essa possibilidade. Então, tome cuidado aí, eu diria que seria bom trabalhar com os tops curtos aí, para você não ficar refém aí, não virar comida de baleia, como eu sempre digo aqui no canal, tá? Então, eu vou mostrar os suportes no curto prazo, tá bom? Para você poder planejar, inclusive estou de olho no long da Bitcoin ali na região próximo de 60 mil dólares, Se ele voltar ali, eu vou buscar um long, vou mostrar as zonas de suporte aqui, tá? Então, essa zona aqui é importantíssima, fique de olho, tá? Porque olha só, pessoal, olha aqui, vou mostrar para vocês o high block, como está aqui o 3 meses do high block. Esse aqui é o gráfico de liquidez do 3 meses no high block. Olha só a liquidez que temos lá aqui na região de 55, tá? Então, cuidado, tá? Para achar que o Bitcoin não vai no 55, ele pode sim, na patada, pegar a liquidez e voltar a subir, como fez lá no passado, tá bom? Então, não deixe seu stop, seu ponto de liquidação nos 55 mil dólares, tá bom? Então, muito perigoso, eu diria que aqui, botar ponto de liquidação em qualquer região disso aqui é extremamente arriscado. Por que eu digo isso para vocês, tá? Vamos olhar aqui por que eu digo isso para vocês, não só por esse indicador aqui, né? Lembre-se que eu falei para vocês aqui sobre o Open Interest, né? Do Bitcoin. Vamos puxar aqui o gráfico do Bitcoin, então, aqui no CoinLise. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando todos os indicadores aqui gratuitos, tá, pessoal? Os indicadores são gratuitos e premium aqui, tá? É incrível a CoinLise disponibilizar isso aqui de forma gratuita para nós aqui, tá? Indicadores que realmente eu gostaria de ter há um tempo atrás, como esse aqui do Open Interest na lateral aqui, que é incrível, tá? E esse indicador do Open Interest aqui me deu bastante medo, né? Eu falei para vocês, pessoal, aqui tem muita gente presa no Bitcoin, tá? E olha só, vamos puxar o gráfico semanal, que agora eu consegui puxar. Tinha dado um bug antes aqui, agora está conseguindo parcer os dados. Olha só nessa região aqui do 57 aqui, mais ou menos, né, pessoal? De novo, vou reforçar para vocês esse assunto que é importante, tá? Que algumas pessoas podem chegar agora aqui no canal, etc, e não entender o que eu estou falando. Aliás, se você está chegando no canal e não está entendendo bulhufas do que eu estou falando aqui, indicador esse, cara, tem conteúdo para os membros ali, tá? Dá uma olhada para você estudar, porque eu estou falando dia a dia sobre isso aí, e é importante. Olha só. Então, nessa região aqui, pessoal, exatamente por aqui, nesse quendo aqui, nessa região de 67.400, e antes aqui, inclusive, na região de 66.000 dólares aqui, a partir daqui, a gente teve grandes aquecimentos de Open Interest. Olha só. Muitos contratos abertos nessa região aqui, pessoal, tá? Isso é o que? Muita gente presa. E olha só nessa correção que a gente teve de Bitcoin aqui, ó. A gente não teve uma grande queda no Open Interest, tá? Por isso que eu digo para vocês, a gente pegou liquidez aqui, tivemos muita gente vendendo a mercado aqui, realmente. Mas o mercado, vamos dizer, o Open Interest está bem elevado, tem muita gente exposta no Bitcoin, né? Tem muita gente comprando Bitcoin, está animada com o Bitcoin rompendo, vai romper agora, buscar os 100.000 dólares. E acho que vai, em algum momento, vai o Bitcoin fazer isso, tá? Acho que o longo prazo do Bitcoin é muito além de 100.000 dólares. Só que, com essa euforia toda aí, a gente tinha o indicador de medo e ganância, estava em ganância ainda, né? Agora estamos já chegando em medo aqui, ó. Estamos agora atingindo pela primeira vez a zona de medo, que é um bom sinal. Essa é a região que você tem que se expor no Bitcoin, na minha opinião. Eu fiz compras no spot na região dos... Compras sem stops ali, tá? No spot mesmo. Na região dos 62.700, 800. E fiz também... Foi até uma compra, o dia é pesadinha, e compro a região ali próximo de 60.000 dólares, fiz compra também no spot. No final, estou embaixo d'água aí no spot nessas compras. Mas, como eu não comprei antes aqui, né, pessoal? Acabei não comprando aqui no 56, mas também vocês acabei não comprando aqui, por causa do Open Interest, os indicadores não estavam legais aqui, acabei não comprando. E agora aqui, então, tem que... Depois de todos os trades que fiz aqui, comulei capital aqui, estou me expondo no Bitcoin nessa região, tá? E vou deixar mais caixa para comprar aqui também, na região dos 55, se o Bitcoin for lá. Especialmente, deixar um volume legal aqui, mais forte. Eu esperaria ver um volume como esse aqui, ó. Na região que a gente teve aqui nos 50.000 dólares, aqui nos 59, desculpa. Deixando um volume muito grande para cá, seria muito bom, tá? Na minha opinião, pode ser uma compra interessante de Bitcoin aqui, tá? Eu acho que sim, tá? Acho que faz sentido aí. Só que tem um risco, né? Tem um risco de simplesmente começar a derrapar aqui. Só que eu acho que a gente já corrigiu bastante daqui do topo até agora, aqui, a gente fez uma correção, ó. Vou mostrar para vocês. A gente já corrigiu. Praticamente aqui, eu fiz uma correção de 18%, tá? Então, eu acho que as correções aí acima de 30% serão um pouquinho difíceis aí, tá, pessoal? Então, acho que se o Bitcoin corrigiu por ali, você aposta em uma zona interessante para se expor aí, quem não está exposto no Bitcoin, na minha opinião. Então, as compras que eu fiz aqui agora foram de trades, né? Fui fazendo aqui em altcoins, em coisas que fui montando caixa, e agora estou me expondo no Bitcoin aqui para mim. O que me importa é acumular mais Bitcoin, tá? Então, assim, como a gente não teve uma grande queda no open interest aqui, pessoal, a gente não teve uma... Eu queria ver uma porrada no open interest, tipo isso aqui, ó. Tipo isso aqui, ó, tá? A gente não teve um delta no open interest muito grande, tá? E por isso que eu acho que o Bitcoin tem, sim, espaço ainda para corrigir mais abaixo, tá bom? Contudo, eu vou buscar long de Bitcoin na região de 60 mil dólares, vou mostrar para vocês aqui agora a zona que eu vou estar de olho, só que eu vou esperar chegar lá, vou esperar para chegar lá, ver como vai chegar, né? Ver se vai deixar um volume legal para poder me expor, tá? Daí eu vou atualizá-la no meu grupo VIP, vou avisar vocês se eu estou comprando no Bitcoin, vou botar uns alertas ali. Então, vamos olhar o Bitcoin em curto prazo aqui agora. Vamos fechar o indicador aqui do... do nosso... nosso... Hash Ribbons, né? Antes de olhar o Bitcoin em curto prazo, pessoal, só para avisar vocês também que a corretora que está apoiando aqui o meu canal é a PrimeSBT, tá? Então, cria sua conta na PrimeSBT e leva um segundo, você ganha até 7% de bônus de depósito. Então, a... E aí 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 E aí